10 mil reais por mês ou até mesmo mais do que isso vendendo como afiliado sem precisar aparecer, sem produzir conteúdo, apenas usando o poder do tráfego pago. O que a galera que consegue resultados como esse, resultados até na maioria das vezes muito maiores que esse, estão fazendo? Como que a galera consegue ter esse resultado? Que tipo de campanha que são feitas? Quais são as otimizações nas campanhas? Qual que é o passo a passo? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, esse vídeo aqui é um vídeo muito bom mesmo, porque foi um vídeo de uma dúvida que eu tive lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, fica aqui logo de cara o convite para você me acompanhar por lá. Vira e mexe, eu abro o box de perguntas lá para as pessoas poderem me fazer perguntas. E teve uma pergunta lá que a pessoa me fez justamente sobre isso. Paulo, como que fatura mais de 10 mil reais como afiliado? O que a galera que faz isso aí, que são os top afiliados? O que eu tenho que ter para ter um resultado semelhante ao deles? E cara, não dá para responder isso aí no stories no Instagram. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui e eu vou entregar aqui para você os três pontos. Gente, todo top afiliado está fazendo isso aqui para faturar mais de 10 mil. Eu tenho certeza que se você também começar a fazer isso aqui que eu vou te entregar, não há dúvidas que você é capaz de ter esse resultado, mas você tem que implementar. Então se você quer descobrir quais são os três pontos que você tem que seguir para conseguir fazer mais de 10 mil por mês como afiliado, ter o resultado que os top afiliados estão tendo, fica nesse vídeo aqui, anota tudo, eu tenho certeza que você vai sair daqui com um plano prático para seguir. Bora para cima. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Santiago. Esse canal aqui foi criado único e exclusivamente para ajudar iniciantes que estão começando agora no digital e iniciantes que querem um dia poder viver exclusivamente na internet. A gente já distribuiu vários conteúdos, tem live toda semana, tem conteúdo saindo no canal praticamente todos os dias. Então já considera se inscrever nesse canal aqui. Hoje a gente está aqui para responder uma dúvida muito massa, que é como que eu faturo mais de 10 mil reais por mês como afiliado? Qual que é o segredo que esses top afiliados têm? E show de bola, essa dúvida aqui surgiu. O Matheus, eu vou deixar o print aí, ele foi lá e botou lá no meu Instagram. Paulo, bom dia. O que um top afiliado faz para estar onde está? E vamos lá, minha gente, eu separei aqui três pontos que todo mundo que quer, eu julgo um top afiliado, um cara que já fatura constantemente acima de 10 mil. Eu vou trazer para quem está assistindo, para você que está aqui me assistindo, a minha experiência. O que eu fiz para romper essa barreira dos 10 mil e não voltar mais? Onde eu consegui vender mais de 10 mil por mês como afiliado, ainda vendo hoje, com esse vídeo aqui que eu estou fazendo para você, ainda vendo mais de 10 mil por mês, todo santo mês como afiliado. Qual foi o passo a passo que eu tive que fazer? Quais foram as coisas que eu tive que começar a fazer? E o primeiro ponto aqui, ferrinho de dentista. Você não escutou, não escutou errado. Exatamente, essa aqui eu diria até que é uma técnica, que é a técnica ferrinho de dentista. O que é o ferrinho de dentista? Eu que os aparelhos esquecei, tem até um solto aqui, mas vou ter que ir lá escutar aquele barulhinho. Ferrinho de dentista, gente, é ser chato aquele barulhinho, lembra do dentista? É chato para caramba porque ele vai no detalhe, ele vai ali no dentizinho, no lugar onde você precisa. E quando eu estou falando de ferrinho de dentista, óbvio fazendo essa analogia bacana aqui, trazendo para o mundo do tráfego pago, do anúncio online, etc. Eu estou falando que você que está aí do outro lado, você tem que ser chato com as suas campanhas, sabe? Hoje lá no nosso grupo de mentoria, às vezes, principalmente quando a gente vai analisar as campanhas dos alunos, para quem não sabe, hoje eu tenho um grupo de mentoria onde a gente analisa também as campanhas dos alunos junto com eles. E vira e mexe, às vezes vem algum aluno que ele não está com resultado legal, que ele traz para a gente analisar, aí eu pergunto para ele, cara, você já viu que isso aqui está errado? Aí ele falou, pô, estou vendo agora. Eu falei, tá, mas isso aqui, pô, está errado, já faz mais de cinco dias que está errado, qual que é o tempo que você está gastando para olhar essas campanhas? Geralmente o pessoal faz e fica olhando uma vez por semana, às vezes, olha, cada 15 dias. Hoje mesmo, no momento que eu gravo isso aqui, uma terça-feira, eu saí de uma call aqui de mentoria e tinha um aluno lá que ele estava, o produto mudou de preço e ele estava anunciando que o preço era errado e ele não tinha percebido isso. Na hora que eu perguntei para ele, eu falei, mas você não tinha visto? Aí ele falou, ah, cara, deve que isso aí foi desses 15 dias para cá. Eu não vi, ele falou, 15 dias, cara? 15 dias? Não pode. Então você tem que ter ferrinho de dentista nas suas campanhas, você tem que olhar todo santo dia ali os termos de pesquisa que estão, as pessoas estão pesquisando para chegar no seu anúncio, você está anunciando numa rede de display, você tem que ver aonde que os seus anúncios estão aparecendo, em quais vídeos, aonde que está saindo as vendas, por que que está saindo as vendas, de onde que você está tomando muito clique e não está saindo venda nenhuma, você já tem que procurar cortar essas coisas, você tem que fazer essa análise ali minuciosa. Por quê? É aquilo que eu falo, se você não é fiel no pouco, agora que você está investindo pouco, agora que você está começando, você não vai ser fiel no muito. Então se você não consegue ter o ferrinho de dentista, ser chato, olhar ali dia após dia, uma vez por dia, duas vezes por dia, três vezes por dia as suas campanhas, acompanhar as métricas enquanto elas ainda são poucas métricas para você analisar, investindo, sei lá, R$10 por dia, na hora que você começar a anunciar investindo R$100 por dia, você vai ter uma torneira vazando dinheiro ali, porque você não vai ter aprendido a ser chato com suas campanhas, você não vai ter aprendido a olhar da maneira que você tem que olhar para essas campanhas. Então o primeiro insight aqui, ferrinho de dentista, é para você separar uma parte do seu dia, para você olhar de fato essas campanhas, tirar o que está dando ruim, potencializar o que está dando bom, e dia após dia ir melhorando, fazendo o efeito maravilhoso, que eu chamo que é o efeito de bola de neve. E se você está aqui, se você ainda não subiu nenhuma campanha, você não sabe como é que faz isso, tem problema, eu sempre deixo para a galera aqui do YouTube, no primeiro comentário fixado, ou até mesmo aqui na descrição, basta você ir na descrição, clicar no link que está ali, e fazer a sua matrícula gratuita no nosso treinamento. Então para a galera aqui do YouTube, tem um treinamento que a gente deixa uma matrícula gratuita, basta você clicar aí e se inscrever a partir do YouTube que você consegue já aprender e dar seus primeiros passos, tá bom? E segundo tópico aqui, segundo ponto, que é um dos segredos dos top afiliados aqui para faturar muito mais, dominar múltiplas estratégias. Então isso aqui inclusive foi um erro que eu cometi lá no meu começo, eu fiquei muito refém de uma estratégia só, e até quando você já está muito escalado, você já está passando de muito mais que 10 mil, você também pode olhar para outras fãs de tráfego. Eu até fiz um vídeo recentemente falando aí sobre, fazendo um comparativo entre as fontes de tráfego, vou até deixar no card aqui, sobre um comparativo entre o Google e o Facebook, tá bom? Mas dando um pequeno spoiler, um não exclui o outro, tá bom? Mas aqui a gente dá um passinho atrás, falando ainda aqui de 10 mil, a barreira dos 10 mil. Você consegue com uma única fonte de tráfego fazer até muito mais do que isso. Mas eu não recomendo que você faça em apenas uma única estratégia. Por exemplo, você já está anunciando aqui no Google, já aprendeu a fazer um anúncio de rede de pesquisa em determinada estratégia? Vamos fazer em outra estratégia também? Ah, já aprendi a fazer uma estratégia aqui na rede de display? Vamos fazer um remarketing também? Vamos anunciar nesse outro lugar? Vamos anunciar esse outro tipo de banner? Vamos testar outros tipos de anúncio? Então, gente, eu não me lembro, eu não recordo. Na verdade, eu recordo uma vez que eu vi um afiliado, que era um colega meu, que ele usava apenas uma única estratégia e conseguiu ali fazer mais de 10 mil por mês. Mas não durou, tá bom? Então, cara, seja consistente e queira aprender. Sempre está aprendendo. Hoje, gente, eu ainda faço curso, eu ainda faço mentoria, sou aluno de curso, sou mentorado de mentores. Porque eu já entendi que o game é aprender algo que eu não sei ainda. Então, eu estou sempre me desenvolvendo, gente, eu já faturo centenas de milhares de reais todos os meses. E mesmo assim, eu ainda busco o desenvolvimento constante. Por que você que está começando agora não vai buscar? Então, queira se aperfeiçoar, queira aprender novas estratégias para fazer esse compilado e ter, pô, essa estratégia aqui me dá 2 mil, essa aqui me dá 3 mil, essa aqui me dá 500, aquela outra ali já me dá 4 mil. E no final das contas, você vai conseguir um faturamento bacana. Agora, depender de uma única estratégia, depender de um único produto, por exemplo, isso não é bacana. Isso tende a não dar tão bom. Quem fala isso aqui para você é quem já cometeu esse erro. Aprenda aqui com o meu erro. Não cometa o meu erro, tá bom? Show de bola? Então, múltiplas estratégias. Não dependa de uma única estratégia. Para você começar, tudo bem, tudo ok. Você pode começar apenas com uma só, mas depois queira evoluir, queira estar aprendendo outras estratégias. E antes que eu esqueça, né, se você está gostando desse vídeo, esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, aperta o botãozinho do like aí, me dá esse feedback, dessa maneira você me ajuda sempre a estar aqui produzindo conteúdo para você. E recomendo também que, se você já gostou desse canal, se inscreve nele também para você ser notificado sempre que os nossos conteúdos forem publicados, para você saber. Em primeira mão, de quebra, também já ativa o sininho de notificações aí, para você sempre ficar por dentro das nossas lives. Quando a gente entrar ao vivo, você receber, você pode ir lá e tirar suas dúvidas ao vivo com a gente durante a live. Então, já habilita o sininho e já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo isso aí. Massa! Vamos para o terceiro ponto agora, que também é um dos pilares aqui para você conseguir faturar acima de R$10.000,00 como afiliado. Que é a proximidade com o produtor. Minha gente, teve uma vez que eu fui top afiliado de uma produtora muito grande, que eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas é uma produtora muito grande, tá? Inclusive, desse produto lá que eu fui afiliado dela, que eu fui top afiliado dela, eu ganhei um Pix de R$1.500,00, que era uma das premiações que eles tinham lá. Então, eu ganhei esse Pix de R$1.500,00, foi muito massa, para mim eu gostei demais, por ter sido top afiliado desse produto que ela tinha lá à venda. E eu só consegui ser top afiliado e ganhar essa premiação porque eu estava próximo dela. Como assim? Eu sabia o dia que ela ia... Essa foi uma estratégia de lançamento. Eu sabia o dia que ela ia fazer o lançamento. Eu sabia qual era o preço do produto, que horas que ela ia abrir o carrinho. Então, eu tinha todas essas informações antes de começar a enorme maioria, a massa da galera, a olhar para esse produto. Então, eu já tinha todas essas informações, eu tinha múltiplas estratégias para fazer o lançamento rodar, para fazer esse negócio dar certo. Então, estava tudo muito redondo. E eu só consegui isso por conta desse terceiro ponto, que é ter proximidade com o produtor. Isso aqui me ajudou demais a saber o que estava acontecendo. E o lado bom disso é que eu vendi, pus o dinheiro no bolso e a galera que tem que dar suporte, ele que tem que entregar o conteúdo, ele que tem que entregar as videoaulas e tudo mais. O nosso papel como afiliado é apenas fazer a venda e ser comissionado por isso. E isso é muito massa. Inclusive, eu vejo isso hoje que eu também sou produtor, também tenho meus infoprodutos, e principalmente para dar um infoproduto de qualidade. Dar trabalho, tem que ter gente, tem que ter uma equipe coesa, tem que fazer reunião, bastante calca a equipe. Então, eu vejo que a grande sacada do afiliado é que ele não tem que se preocupar com questão de estrutura, imposto, toda essa questão burocrática aí que envolve o lado do produtor. É só vender e o produtor se vira ali para entregar o conteúdo. Então, eu consegui ter muito, mas muito resultado mesmo, porque eu estava próximo do produtor. E esse aqui é um terceiro ponto. Eu acho que praticamente, eu acho que teve só uns dois produtos que eu vendi muito, quando eu digo muito, mais de 30 mil reais nesse produto, que eu não tinha tanta proximidade assim com o produtor. Se eu não me engano, foi isso mesmo, que eu não estava em nenhum grupo, eu nunca tinha falado ali nem com o gerente de afiliados, se eu não me engano, foi só dois. O resto, todos eu tinha proximidade com o produtor ou então com o gerente de afiliados dele. Eu ia lá e entrava em contato, ó, se eu sou afiliado, estou vendendo o seu produto aqui e quero te ajudar a alcançar mais pessoas, eu quero ajudar o seu produto a atingir mais pessoas. E para isso, eu preciso de mais algumas informações. É, você tem como você me dar um modelo da sua página para eu poder subir aqui no meu site? Tem como você me dar aí os melhores anúncios? Tem como você me falar aí qual que é o melhor público que está mais vendendo aí para eu também comprar tráfego aqui para esse público? Então, ter proximidade com o produtor não é só para ficar amiguinho, é para ter dados. O produtor vai, uma vez eu estava lá, um produtor me falou, ah, o meu público que mais converte aqui são mulheres acima de 55 anos. E eu com a minha campanha aberta para o mundo inteiro, para todas as mulheres do universo. Fui lá, fechei, mulheres acima de 55 anos, estourou de vender. Nossa, cara, eu tive muito lucro. Por quê? Por conta de uma sacada do produtor que está vendendo aquilo todo dia, investindo centenas e centenas de reais em tráfego todo santo dia. Então, não é só para ficar, ah, eu vou ficar perto do produtor só para ficar amiguinho. Não, é para ter esses dados. Pedir uma página para ele, cara, me manda o arquivo dessa página para eu poder subir aqui no meu site, alterar algumas coisinhas, ver aqui, fazer um remarketing. Uns criativos bons aí, me manda uns aqui para eu tentar rodar aqui. Deixa eu ver esse criativo, isso é maneiro, me manda aí. Ah, esse vídeo de vendas, quem conseguiu me mandar para eu subir aqui também? Então, é ter essa proximidade com o produtor para também pegar insumos para conseguir ter muito mais resultado. Então, o terceiro pilar é esse, é ter essa proximidade ali. Não adianta, gente, ter que ter essa proximidade. Entenda que vender como afiliado já é bom demais para a gente não querer fazer o mínimo, tá? Então, eu vejo muita gente aí. A grande maioria, na verdade, que não tem resultado como afiliado é porque não quer fazer nenhum mínimo. Aí, pô, me ajuda, né, amigo? Você não quer fazer nenhum mínimo? Como é que você quer ter resultado, cara? Pô, a gente já faz, sabe? É muito massa, sabe? E não quer fazer nenhum mínimo. Então, queira fazer o mínimo. E se você pegar e colocar em prática esses três pontos aqui que eu acabei de falar, eu tenho certeza absoluta que você tem plenas condições de estourar e vender mais de 10 mil por mês como afiliado, ser um top afiliado, talvez, de algum produto aí. Massa! Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se te deu insight de alguma maneira aqui, eu já feliz daqui, não esquece de se inscrever aí no canal. E não esquece também, se você ainda não começou nesse descaminho, não começou ainda a dar seus primeiros passos aqui no digital, se inscrever gratuitamente aí no nosso curso para você aprender a usar o tráfego pago, vender sem aparecer na internet. As matrículas ainda estão gratuitas. Show de bola? Eu vou ficando por aqui. espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Te vejo na próxima oportunidade. Até lá, desejo para você boas vendas.